Eu escrevo essa carta com todo o meu coração, sabendo que você enfrenta a dura realidade da endometriose. A dor que sentimos não é apenas física, ela nos desafia emocionalmente, nos faz questionar nossos planos, nossos sonhos e até mesmo a nossa força. Mas quero que saiba que mesmo quando o mundo diz que não há solução ou cura, é justamente nesse momento que Deus começa a agir e os milagres podem acontecer. Pense, pense na mulher do fluxo de sangue, na Bíblia, por 12 longos anos que ela sofreu, ela buscou ajuda em todos os lugares possíveis, esgotou seus recursos e mesmo assim encontrou apenas o desespero e dor. Mas então, o encontro com Jesus mudou tudo, com um simples toque, sua fé suficiente para que seu milagre acontecesse. Sua história é um poderoso lembrete de que não importa o quão difícil seja a situação, Deus tem o poder de transformar nossas vidas. Ele vê a nossa dor e ouve nossas orações, mesmo quando tudo parece sem solução. Mas Ele está trabalhando em nosso favor, por isso mantenha a fé e não desista. Mesmo quando as noites são longas e as dores parecem insuportáveis, lembre-se de que Deus está agindo em sua vida, preparando um milagre que pode estar mais próximo do que você imagina. Música 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 Música